Gente, começando mais um novo vídeo de Zelda Majora Mask apresentado por mim, Tropical Angel Peço deixar que você deixe o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonado Vamos lá falar com esse Goron aqui Eu tinha nome no vídeo passado, né? Vamos lá seguir a sombra dele Dá uma penada Vamos lá por aqui Cadê ele? Chugnão da coração Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Eita, eita, eita catimba Eita catimba Poxa, escrila, mano A catimba me pegou Droga de catimba É a catimba, mano Vamos correr e pular aqui Eita catimba É a catimba É a catimba, mano É a catimba 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 Vamos lá subindo daqui Direita Direita novamente Ah, brad Vamos lá por aqui Opa Isso Eita Olá! É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. A água da fonte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Máscara... Vamos lá... Quero entrar no santuário Goro... É assim que se abre a porta... Que vida não aqui... Semente... Que vida... ótimo... Vamo lá... Vamo lá... Engraçado que se vê com o Scroo Baby... Lembro da... O da... Qual que tá... Ah... Vamo entrar aqui no santuário... Que vida... Que vida... Que vida... É... E então... Ah, não dá para fazer aquele golpe, brother. Aí, deu. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.